Temos dicas aqui sim, Pã. Aliás, dicas sensacionais pra esse momento que a gente tá vivendo agora. Elas são indispensáveis, pra falar a verdade. A gente vai falar sobre hidratação, ou a falta dela no nosso organismo e as suas consequências. A gente tá aqui com a Bruna Alves, que é nutricionista. Tudo bem, linda? Prazer. Prazer é nosso. Tudo bem? Tudo bem. Primeira vez a Bruna aqui com a gente, viu? E ela vai dar dicas ótimas. Eu tô sentindo o perfume das frutas já. E imagino que as frutas são grandes aliadas, especialmente algumas delas, né? Mas antes, vamos falar das consequências? Vamos falar um pouquinho, né? Hoje a gente vai tá falando um pouquinho da hidratação nesse período de verão. Por mais que mudou um pouquinho o clima em São Paulo, né? É importante a gente manter a hidratação sempre, diariamente. Porque muita gente esquece de tomar água, não é, Bruna? Esquece de tomar água. E muitas vezes as pessoas têm vários sintomas de desidratação e ela acha que é alguma coisa fora ali que tá... Ah, tô com algum problema de saúde. E não é. É porque deixou de beber a água. A dor de cabeça, por exemplo. A dor de cabeça. É muito comum as pessoas relatarem, ah, tô com dor de cabeça. Aí quando para pra pensar, tomou pouquíssima água ao longo do dia. Chega no final do dia, dor de cabeça. Dor de cabeça. Então, se tivesse tomado água, não teria tido. Teria resolvido metade do problema e acontece que a pessoa vai lá, toma um remédio, né? E no outro dia não toma água. Aí a dor pode piorar conforme os dias, né? Porque ela tá desidratando o corpo dela. Agora, além da dor de cabeça, quais são os outros sintomas ou os outros sinais que o organismo dá pra gente de que ele tá desidratado? É muito comum a pessoa que não toma água, a quantidade ideal no dia, ela urina muito escuro. Então, a urina sai bem amarela e com um odor muito forte. E isso é um dos sintomas da desidratação. O outro é a pessoa também ficar com os lábios muito secos, né? Então, às vezes ela fica ali e ela não percebe, mas começa até a descamar o lábio. Porque ela tá... o corpo tá pedindo, né? Sim. A gente até brinca com os passeios com o histórico. Você não é um cacto, você precisa tomar água. Porque ela começa realmente a ficar com os lábios muito secos. Então, a dor de cabeça é um sintoma. A urina amarela com um odor muito forte também é um sintoma. E a pele, né? A boca, a região da pele vai mostrando esses sinais que você tá desidratando e não tá fazendo a quantidade suficiente de água no dia. A pele de uma forma geral consegue mostrar? A pele... a gente consegue ver muito assim nas mãos, a gente consegue ver a espessura das mãos e principalmente nos lábios. Os lábios é onde a gente consegue mais perceber que tá faltando água, tá desidratado. Esses são os sinais visíveis, né? Aí tem aqueles invisíveis que o organismo tá sofrendo com a desidratação e a gente não tá nem percebendo, né, Bruno? O interno, eu acho que ele é o mais preocupante, Rê, porque não é normal você não ir no banheiro todos os dias. Você come. Então, todos os dias o seu corpo tem resíduo pra eliminar. Sim. Então, se você acha que não é normal ficar dois, três dias sem ir no banheiro, é porque você não tá colocando água suficiente pro seu intestino fazer o funcionamento certo. Então, se você fica acumulando ali, né, o cocô literalmente dentro do seu intestino, isso não tá certo. E muitas das vezes as pessoas até comem bem. Come fruta, come legumes, come as verduras, só que ela não toma água. Aí ela não consegue eliminar, fazer o bolo secar ou sair. Sim, e as fezes são compostas por água também. Exatamente. E elas ficam ressecadas, não saem, né? Não saem, aquele abdômen inchado, né, fica indisposta durante o dia e fica, ah, eu tô com algum problema. Não é isso, poderia ter se evitado se você faz o consumo de água adequado. E outros órgãos também sofrem, assim como a gente fala da dor de cabeça, o corpo vai tentando compensar, né? Vai tentando compensar, exatamente. E usando a água que tá ali em reserva em alguns lugares pra outras funções mais vitais. Então, você vai fazendo o seu organismo sofrer como um todo, né? Exatamente, até porque os nossos músculos, né, 80% deles são compostos de água. Então, se você não deixa de tomar a água, fazer a hidratação correta, você tá prejudicando a sua musculatura também. E tem aquela continha mágica? Tem. Sobre o quanto de água cada um precisa, porque tem aquela história universal, ah, dois litros cada ser humano. Mas não é bem assim, né? Já caiu por terra, já caiu por terra. Esses dois litros, hoje em dia, eu até costumo falar pras pessoas que, assim, é um mínimo do mínimo se você não bebe nenhum. Mas o ideal mesmo, tem um cálculo que a gente faz, que é o 35, o número 35, que é 35 ml de água, vezes o seu peso atual. Ah, a gente tem uma tabelinha, vamos ver, olha só que legal. Isso. Então, 35 ml vezes o seu peso atual, tá? O seu peso. Então, é aquele peso que dá na balança, aquele peso real. Você acordou de manhã, pesou, deu, vamos dizer, ali 60 quilos. Então, você faz esse cálculo, deu dois litros e cem de água por dia. Isso é o mínimo, você pode beber um pouco mais, não tem problema, tá? Então, a mais não é problema, menos que isso, o corpo da pessoa vai ficar em falta. Já vai ficar em falta. E tem um cálculo muito importante, que é pras pessoas que praticam atividade física de alta intensidade, atleta mesmo, né? Aí é mais ainda. É mais ainda, porque esse atleta, por ele suar muito, então ele tá todo o tempo perdendo água. Tá. Então, ele precisa tomar água mais do que o normal. Então, a conta vai pra quanto? A conta vai pra 50 ml, vezes o peso do praticante. Mas é muito importante aqui, que esse peso do praticante é antes do esporte. Porque depois do esporte, ele tá pesado, que é normal, porque ele desidratou, então o músculo dele deu uma inchada. Então, não é o peso dele real, então é antes da atividade. Ele tá produzindo massa magra também, então ele fica mais pesado. Exato, ele tá pesado ali. Então, se ele vai antes da atividade, se pesa, faz o cálculozinho, é o tanto de água que ele precisa estar tomando ali durante o dia. Mas a gente pode fazer uma média, não precisa se pesar todos os dias. Não, é que normalmente atleta não muda muito o peso, né? A gente que não pratica tanto, atividade física não é atleta, é bom a gente tá olhando ali, né? Se você tá num processo de emagrecimento, é legal você tá se atualizando com o seu peso pra você tomar a quantidade de água certinha. Então, no caso de um atleta de 60 quilos, como a gente viu ali, o ideal seria que ele tomasse 3 litros de água. 3 litros ali. De a mais, né? 3 litros de água pra mais. No mínimo. No mínimo ali, 3 litros. Entendi, tá bom. Agora, isso pode ser uma composição ou tem que ser necessariamente 3 litros de água ou 2 litros de água. Porque eu tô vendo aqui que a gente tem outras situações que poderiam complementar essa ingesta de líquidos ao longo do dia. Sim ou não? Tem que ser água? Olha, quando a gente fala hidratação, tem que ser água. Não dá pra gente falar que suco vai entrar na contabilidade de água, tá? E eu vou explicar o porquê. Porque o suco, aqui por exemplo, a gente tá com suco de laranja. Esse aqui, ó, o suco de laranja primeiro. Isso aqui você tá tomando, você tá comendo a laranja, só que em forma de suco. Não vai entrar água. Tudo bem que a laranja é uma fruta que tem muita água, mas não dá pra contabilizar como a ingestão de água, igual a gente mostrou no cálculo. Então, essas frutinhas aqui, ó, melão, melancia, abacaxi, são frutas que são muito ricas de água. Basicamente, a base delas é água. O morango também. O morango, a uva também. Só que não dá pra você falar, ai, como o melão e vou contar a água do melão como uma água da minha hidratação. Não, você tem que tomar e isso aqui entra como um a mais. Entra com um adendo ali pra te ajudar na hidratação do dia. Então, isso entra tanto na forma de fruta quanto na forma de suco, entra como alimento. Como alimento, exatamente. Tá, não vai entrar como líquido do dia. Não tem como entrar como líquido. São boas, né? São bacanas. São excelentes. É ótimo, como complementação desse líquido também. Exatamente. É muito bom pra criança, né? Criança tem aquela leve dificuldade, às vezes, de tomar água. Então, pra ajudar ali um pouquinho na hidratação da criança, pôr na lancheirinha, é interessante. Porque você vai ajudar um pouquinho ali, ela consumir um pouquinho mais de água. A criança esquece de tomar água, né? Esquece bastante. A gente tem que lembrar, eles o tempo todo, criança e idoso, eles esquecem muito de tomar água. Muito. A gente tem que ficar muito atenta nessa época do ano. Então, isso seria o a mais, vamos supor, tomei os dois litros e cem por dia, vamos supor, a pessoa de 60 quilos, isso seria o a mais. Come fruta, toma suco. Pra manter mais a hidratação, ainda mais no calor, né? Tá. No calor, pra ajudar sempre mais. Agora, e essa turma aqui, ela entra na conta da hidratação? Aqui a gente vai falar de dois pontos agora, tá? O primeiro, que é muito comum, foi até uma questão que eu discuti com uns amigos, que veio um paciente semana passada falando, ah, eu tomo chá, contabiliza como água. O chá também não contabiliza como água. Mentira, eu achei que contabilizava. Não, ainda mais se for um chá adocicado, onde você coloca mel, coloca açúcar. Não, só erva. Você deixa a água mais aromatizada, mas ele não contabiliza, tá? Lembra, água é água. O que você coloca mais, você tá ajudando na hidratação, mas não necessariamente vai entrar na conta. Jura? Eu tomo chá todo dia, eu falava legal, eu garantia uma caneca. Pode continuar tomando, é muito bom. Você tá fazendo uma espécie de água aromatizada. Tá. Tá, mas não necessariamente vai entrar na contagem de água. Mas a água com pedacinhos de fruta dentro também não vale? Aí vale, porque você colocou só o pedacinho pra ele soltar sabor. Você não tá ali necessariamente ingerindo no formato de suco. Tá. Entendeu? Então se você não tem facilidade de tomar água, ah, eu quero tomar uma água com limão espremido. Tá tudo bem. Porque você não colocou um suco de limão lá dentro, você não fez um suco. Você colocou uma rodelinha. Então você aromatizou. É diferente de quando você pega o suco, a fruta e faz o suco. Não, isso sem dúvida. Mas o chá eu achei que ele tava na conta do bonzinho, que ele aromatizou com a erva também. Não, infelizmente ele não entra. Água é água e chá é chá. Ah, não acredito. E a água com gás que tá aqui, ó? Água com gás é um grande mito, né? Muitas mulheres acreditam que a água, muitas pessoas na verdade, acreditam que a água com gás faz mal, né? Eu não sei de onde tirar esse termo, porque não tem nenhuma evidência científica que mostra que a água com gás faz mal pra saúde. Muitas pessoas falam que é por causa que tem sódio, mas a água em si tem um pouco de sódio. O que muda da água com gás pra água normal é que ela faz mais. Só isso. Ela não vai causar celulite, não vai causar nada do tipo. Mas pras pessoas que tem problemas estomacais, gastrite, essas coisas, a água com gás é desaconselhada ou não? Não, isso também é mais um mito, tá? Não, a água com gás só muda que ela é com gás. Ela não vai provocar, piorar sua gastrite, fazer a pioração, seu refluxo, nada do tipo. E esse gás é totalmente inofensivo, então? Inofensivo, pode fazer por causa. E a água com gás entra na hidratação? Entra, ela entra. Aê, pra quem gosta de água com gás. É interessante entrar, pode entrar também. Diferente da tônica, que daí tem outras coisas, outros aditivos. Porque a tônica vai mais composições. Entendi. Aí não entra. Não. Aliás, o refrigerante vocês viram que não tá nem aqui, né, gente? É. Porque não precisamos nem colocar, a gente sabe que não vale mesmo. Que não vale, não vale e não entra mesmo. Porque tem gente que realmente substitui a água por refrigerante. É muito comum, é. Muita gente tira a água, toma, olha, mas eu tô tomando aqui. É a mesma história do suco, só que o suco ainda é saudável, né? O refrigerante tem um monte de composto. Aliás, o refrigerante, a pessoa que toma muito, deveria tomar ainda mais água. Não tem aquela história da diluição do açúcar e tudo mais? Na verdade, o refrigerante, de uma maneira geral, quanto menos, melhor. Porque ele é um, na verdade, ele é um composto, vamos dizer. Ele é um produto que tá no mercado que ele não vai agregar nada na sua saúde. Só que se você toma refrigerante e toma pouca água, realmente, você tá fazendo malefícios pra saúde. Então, se você tem o hábito de tomar muito refrigerante, tomar muita água não vai também resolver o problema. A ideia é você diminuir o quê? O consumo do refrigerante. E isso também vale pros alcoólicos, obviamente, né? Com certeza. Pras pessoas que tomam cerveja, tomam na praia, tomam na piscina, ah, tô me hidratando, tô tomando cerveja. Não. Não, não entra, não entra. Quanto mais álcool você ingere, mais água você tá tirando de dentro do seu músculo. E por isso você vai ficando desidratado. Quando as pessoas bebem álcool e ficam bêbadas, é porque, na verdade, elas desidrataram, elas tiraram a água do seu músculo. Olha só. E aí, por ela tirar a água do seu músculo, a glicemia dela baixa um pouco, aí ela fica, né, alterada. Mas não é à toa que vem dor de cabeça, que vem um monte de coisa depois, né? Isotônicos. Isotônicos é excelente pros nossos atletas, né? Porque eles são, a base deles é a água, só que eles têm alguns compostos. Por exemplo, eles são compostos de elitrólitos, que então tem zinco, tem magnésio, tem o cálcio, tem o sódio. Porque o atleta, ele transpira muito. E por ele transpirar muito, ele tá perdendo também alguns nutrientes no suor. E ele precisa repor pra evitar câimbras. Então, por exemplo, uma pessoa que tá correndo, tô numa maratona correndo. É super legal, no meio da maratona, ela fazer uma reposição com algum isotônico pra ajudar a repor o elitrólitos e ajudar um pouquinho na composição da água. Mas as pessoas sedentárias que acham que o isotônico deve ser tomado, assim, como água... Também não entra. Não é legal, não entra. Não entra. É mais indicado, assim, pros atletas, ou se você, por exemplo, tá fazendo uma atividade que você vai ficar muito tempo ali. Ah, vou ficar muito tempo nessa atividade, vou suar muito. Então é legal que você faça essa reposição. Tá bom. Temos receita? Temos. Temos receita. Inclusive, você trouxe três receitinhas bacanas pra gente, um suco bronzeador, um suco diurético e um suco pra constipação, pra combater a constipação. Exato. Vamos começar pelo bronzeador? Vamos começar. Esse suquinho aqui que a gente vai trazer... A gente vai bater? A gente vai explicar um pouquinho dos nutrientes que tem nele, porque justamente ele é um suco bem legal pra esse verão. Por quê? Porque aqui a gente tem bastante nutrientes, tá vendo? Da cor laranja. Laranja, tem um pouquinho vermelho também. São alimentos que são ricos em vitamina A, que ela se converte em beta-carotênio no nosso corpo, que é um antioxidante, um nutriente muito importante que ajuda na pigmentação da pele. Tá bom. Então a gente pode fazer ele aqui pra gente provar. Aqui eu tô colocando manga. Uma manga palma armadura, descascada, cortada. Isso. Cenourinha. A gente tem cenoura, que é uma excelente fonte de fibra também. Aqui é abóbora cabotiã, tá? Laranja. A gente vai colocar todos os ingredientes do nosso Insta, né, gente? Pra compartilhar com a turma, né? Pro pessoal, assim eu não preciso ficar me preocupando em passar a receita pra vocês. Vocês prestem só atenção no modo de fazer. Então abóbora cabotiã, cenoura, manga e laranja. E laranja com bagaço. Tá vendo que é importante por causa das fibras. Fibras, né? Então tudo da fruta é importante a gente usar, porque tudo é um nutriente, né? Isso. Então por tudo ser nutriente, você vai por água. Acabou acertando. Isso. Aqui a água é muito individual, tá, pessoal de casa? Então não precisa se preocupar, porque aqui eu tô fazendo pra dar uma média de dois copos, mas vocês podem fazer pra dar uma média de um copo. Se a pessoa quiser acrescentar aí uma hortelã... Ela pode colocar uma hortelã, se ela quiser de repente acrescentar... Aqui eu ia falar mel, mas mel ia ficar muito melado, né? Mas de repente ela quiser acrescentar algum cravo, é gostoso. Pra deixar bem aromático. Esse aqui então é um suquinho que tá bem rico de vitaminas, pra ajudar aí na pigmentação da pele. Pode bater um pouquinho mais. Coar não seria o recomendado, tá, Rê? Porque as fibras que tem aqui é super importante. É um aí pra isso, né? Mas às vezes a pessoa não gosta, né? Uma delícia. Geladinho, né? Fica muito bom. Uma delícia. Fica muito bom. Nossa, adorei. Vamos pra próxima? Vamos. Pode deixar que eu tiro, fica à vontade aí, ó. Vou pegar pra você. A segunda é um bronze... Não, esse foi o bronzeador, né? Agora o diolético. Esse aqui é um suquinho pra ajudar pras pessoas que têm problema de retenção de líquido, tá? Então é muito importante. Agora nesse verão, as pessoas ficam mais inchadas. É normal, porque elas não bebem tanta água. E por não beber água, elas têm mais fácil de reter líquidos, né? Sim. Então esse suquinho aqui é excelente pra ajudar, porque ele tem bastante frutinhas que tem bastante água. Então eu tô colocando aqui abacaxi, vou colocar um pouquinho de pepino, que é um vegetal, né? Que tem bastante água. A couve, pra ajudar um pouquinho na digestão. E vou colocar um pouquinho de limão. Tá. Eu vou colocar um pouquinho pra fazer menos. Vai ficar um suco mais verdinho. Um suco mais verdinho, exatamente. Então, eu vou ficar o dia inteiro indo no banheiro com esse suco? Não, você vai ficar o dia inteiro indo no banheiro se você beber bastante água. Isso é bom. O suquinho vem pra ajudar aí você na hidratação do dia, que é um pedacinho de gengibre pra dar sabor. Então, pepino, limão espremido, abacaxi, gengibre, couve. E você também colocou um cranberry aqui? De repente a pessoa pode colocar. Pode colocar um cranberry, que ele é ótimo. Ele é um antidiurético muito simples. Esse aqui você vai perceber que ele é mais refrescante. Hum. Por causa que a gente colocou o pepino, colocou o gengibre. Nossa, gostoso, hein? É um detox, né? Ele sem nenhum suco. Nossa, ele é gostoso esse suco, gente. Ele é bem refrescante mesmo. Muito bom mesmo. E o nosso terceiro? O terceiro é para? O intestino. Ah, é bom. Pessoas que não vão ao banheiro, que precisam ir. Pessoas constipadas. Exatamente. A vida é difícil. Precisa ir todos os dias, mas é muito importante lembrar que não adianta tomar esse suquinho e não tomar água. Tem que tomar água? O suco sozinho não faz milagre. Não faz milagre. Ele vem para complementar. Então aqui eu estou colocando ameixa, né? Que é uma fruta muito rica em fibra. Ajuda bastante na saúde intestinal. E ela é famosa por isso, né? Ela é famosa por isso. E poderia ser ameixa preta, seca? Poderia ser, mas essa aqui é melhor para bater, né? Porque aquela seca, ela tem um carocinho, é até tirar e tudo mais. Então a ameixa vermelha é melhor. Estou colocando pera, porque as pessoas acham que pera prende o intestino. Na verdade, não. A pera é uma fruta que é rica em fibras. Então ela tem bastante fibra para ajudar no intestino. Então um pouquinho de pera. A laranja de novo, entrando aqui com o bagaço para dar um pouco mais de sabor, tá? E lembra que é uma frutinha que tem bastante água, então ajuda bastante também. E vou colocar a couve um pouquinho só para ficar um pouquinho mais saborizada e tudo mais. Vai ficar um outro suco detox, basicamente. Então nesse, uma folha de couve, pera descascada e cortada, laranja cortada, ameixa e água, se você achar que precisa. Provavelmente, né? É, você pode colocar um pouquinho, né? Pode colocar um limãozinho. Até para ajudar no liquidificador, né? Exato. Pode colocar um limão também, se quiser. Meio limão, esse pedido. Que aí ajuda bastante. Vamos lá? Sobe o som. Ó, esse aqui, para fazer o intestino funcionar. Pode pôr um pedacinho de mamão, se quiser. Boa. Que o mamão é excelente para o intestino. Exato. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gostoso, né? Ah, gostoso. Mais docinho também. Ele é mais docinho por causa da ameixa. Uma delícia, gente. Olha, eu adorei esse papo. É super importante que a gente lembre, sim, vamos tomar água, né? Cuidar da água, antes de mais nada. E também tomar água, não esquecer de forma nenhuma. E atente para as crianças, para os idosos também, que muitas vezes esquecem disso. E aí, para você fazer contato com a Bruna, você vai lá no Instagram e começa a seguir arroba Bruna e Alves Nutri, é isso? Isso, é isso mesmo. Arroba Bruna e Alves Nutri. Nossa, tudo muito gostoso, viu, Bruna? Volta logo para a gente continuar o papo. Obrigada, viu? Boa semana. E para você também, Lidora. Tchau, tchau. Agora vamos... Tchau, tchau.